Bouty já melhorou já? Não sei. Bouty ele pulou pra direita, agora tá vindo pra esquerda. Bouty melhorou o pinguei? Não. Melhorou a raiva? Não. Dá um biscoito pro Bouty que ele passa a raiva dele. Que ódio dos infernos mano. Por que que não funciona? Ó o pingue de novo mano. Pelo amor véi. 600. Que isso mano. Meu deus velho. Ah não velho, deve ser a patrulha canina cara. Ele tava passando ali, pesado mano. Parece que tá renderizando. 600. Porra George derrubou o bagulho. Ai caramba. É tudo cagado com esse nosso shield rapaz. Eu nunca vi velho. Vai me doar. Uma vez eu perguntei pro meu pai, o que ele queria de natal. Ele me falou um Playstation. E eu falei não tenho dinheiro não. Ele chegou pra mim falando assim. E eu falei pra ele falando não. Que tudo de bom poderia acontecer. Eis que o dinheiro estivesse nas minhas mãos. Caraca. Cheguei todos de bala da casa vocês procurando. Mano, pra que que tem pistola nesse jogo véi? Ninguém usa véi. É o Jordan matou dois. Ei. Pistolinha é foda aqui. Várias tecladonas mostrando. Só eu que acho a voz do Jordan parecida com a voz do Leco. Não. É igual véi. Aparecido. Eu não consigo sair do lugar véi. O que que tá acontecendo no mundo? Ó o louco. Eu vou me abaixar não. É. Baixar pra quê? Achei uma pump quem quiser ó. Tá sombrando. Eu quero, eu vou querer. Você tá nessa merda bugada aqui. Pera aí. Caramba. Vem cá. Vem cá. Aí ele dá o tiro. Aí ele vai dar o tiro. Eu dei o tiro. A bala só dois segundos depois. Tem shield aqui pra você também botulho. Tô tudo de presente aqui dentro das casinhas aqui ó. Só um cara muito caridoso véi. Alguém achou o carrinho aí galera? Então vamo tratar de correr né? Epa. Testando eficácia da bala. Atenção aqui né? Atenção aqui né? Atenção aqui né? Eu ouvi em. Opa agora achei a arma que eu gosto. É esse? Super, hiper, mega metralhadora aqui ó. Tem um shield aqui quem quiser aqui em cima. Daqueles bom. Não, ô Butui as coisas que você quer tá aqui ó. Daqui fora. Essa aqui também quero. Nossa vocês tão mal longe de mim já. A pump, a metralhadora, o shield. Tá onde? Ó, o Lipinho pegou aqui ó. Tá tomando. Ele é cuzão, não gosta de dividir aquilo com os parceiros. Caraca mano, eu sou o cara com ping véi. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Sobe em cima do muro macaco. Porra. Que encanagem véi. Vai tomando. Vambora, vambora pessoal que o bagulho tá louco aqui. Ó mano, quero entrar na porta. Posso ping? Aí vai olhar. Hum, deixa eu pensar nos seus direitos. Tem um baú ali ó. Tem um baú ali ó. Tem um baú ali lá na casinha ali ó. É, eu tô vendo. Eu tô indo nele. Tá abri o baú daqui. E eu roubei as coisas daqui. Vambora. Vambora, 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 vambora. Galerinha do barulho. Galerinha do barulho mano, você é tão lobo velho. Que? Galerinha do barulho, é tão lobo velho. Tão brega isso. Caralho viado. Que medo de morrer. Porra. Olha esse ping mano, meu deus. Olha essa bola de futebol mano, sai véi. Não, meu ping tá suave. A gente tá em 34, 38. É, o meu também. A instilação tá massa. Eu nem dá pra ver. Tô indo. Pera aí, dá pra ver sim. Vinte e quatro. Tá vinte e quatro e trinta. Tá massa. Não, não dá pra ver. Caraca mano. Qual foi pessoal? Vamo? Ah, não deu vontade de mijar de novo velho. Tá de sacanagem. Ah, parceiro. Qual foi? Tá furado? Tá furado. Verdade, hein. Verdade velho. Puta que o pariu. Bota uma roja nesse tobo aí, parceiro. Segura essa porra. Ué, eu tô mijando pelo cu. Ah, dá um nó nessa mangueira aí. Ai, caralho. Eu tô aqui, eu tenho que numaOOOOOOOOV 난 Olha o Bucci Luciano. Luciano matri agora e chega na hora do cara e a gente não construi. Luciano material é e quem its vendo o vidinho New Coppede aí ó. E você não puncture aqui não, então. Ih, o Butinas tá isolado aqui, Butinas vai morrer. É o ping, 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 é o ping. Ah, o Buti tá andando normal, esse é a migué dele pra falar que ele não tá atirando. Ah, tem nega aqui na frente, viado. Tomei num só. Tá, mas vamos, chega aqui, Buti. Não atira, não atira, não atira. Tem mais, não vou atirar, tem mais de um, tem mais de um. Chega aqui, Buti, por cima do morro nós pegamos os caras. Vamos, vamos, peraí, fica aí, fica aí. Qual foi, viado, vai logo. Tamo subindo aqui no morro, pô, calma aí. O morro é nosso. Tá invadindo o morro. Cadê, cadê? Os caras viram, já tem uma armada ali, já armaram o bagulho ali. Cadê? Cadê aonde? O bicho não fala, daqui a pouco a gente morre. 165, assim, olha lá, o nego construindo lá no SE lá, eita porra. Aonde de caralho? Ah, tá, é da onde ele tá SE, da onde ele tá aqui é... Cadê o Luan? O Luan tá atrás, meu Deus. Atrás não, ele tá na frente. Ai, ai! Caralho! Tá da frente. Ai, Pig, me ajuda. Cadê, velho? Tem gente aqui. Oh, foi, viado. Finalizou, hein. Caraca, mano. O que aconteceu aqui, mano? Ficou a porra? Oh, tem escopeta aí, tem escopeta aí pra mim. Gente, tem escopeta aqui. Oh, viado, pegou o sniper? É, acontece. Pão no cu. Tu não quer trocar, não? Mais uma escopeta. Quero não, tô suave. Oh, vou tomar essa parada aqui, quando eu quero. Tanto, eu sou. Toma essa parada. Pra não deixar aqui desperdiçar, né? É lógico. Nossa, olha esse ping, mano. Meu Deus, velho. 700, cara. É que quando ele falou ping, não saiu o G, tá ligado? Vambora, vambora, galera. Falta 30. A gente tem muita chance de ganhar. Butui com o ping vai ganhar. Bora, Butui. Nossa, meu Deus. Pô, o cara tinha uma coisa, velho. Uma Scar H e me atirando de 12. Tinha um sniper, velho, me atirando de 12. Tem nem isso. Tem alguém atirando, velho. Vai morrer da minha mão. Pode, escopeta. Cadê, chopeta? Cadê? Cadê? Tava aqui. Eu tinha visto ele correndo aqui, velho. Ah, aqui, ó. Tão vendo. Vamos matar tudo, hein? Be nice. Eliminei. Morreu. Morreu. Agora vai, hein? Olha lá, ainda pegaram lá. Me dá o shieldão aí, na moral. Me dá o shieldão, se eu tenho que ir. Ó. Me dá essa pistola aqui. Eu botei foi de pistola, velho. Aqui atrás, doidão. Eu botei de pistola, não. Ô, ninguém vai querer a rocket, não? Não, a rocket está sem bala. Deixa o fortátil que é meu. Deixa o fortátil que é meu. Ah, só tem duas munição. Caralho, que checo de sniper que eu dei no cara, velho. É, na moral. Caraca, mano. O maluco que o botuí matou, eu também fuzilei ele. Tirei o escudo dele. Opa, tem um baú aqui. Daí, deixa o baú, fi. Deixa o baú. Ó, aqui, ó. Tem um shieldão aqui, ó. Ninguém vai querer, não? A gente vem faltando. Pegar a Jota, pegar a Jota. É, o Jota precisa. Vai, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, vem. Não dá pra me trazer, tá? Eu tô cheio, velho. Não tem espaço pra nada. Cadê? Tem que ficar esperto com o nego aqui, velho. Porra. Ó, tem construção lá no 242. Puxaram pra cima do fortátil dos caras. Galera, bora continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Andando sempre e matando sempre. Ó. Opa, passou bala. Vem de rifle. Eu vi. Se assume, covarde. Cadê, mano? Se assume, covarde. Descida. Aqui, 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 aqui. Ah, deve ir. No F, no F. Vai, cara. Vai. Cadê? No F. Vai, tenta me acertar. Leste, mano. Leste, mano. Bora, filhão. Nossa, ele deu um tiro. Bora, filhão. Bora. No tuído, cara. Sou puxado, ó. Ah, ele fez o jogo. Sou puxado. Não, 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 não. Vou morrer, caralho. Eu vou morrer, velho. Eu tô se pressando. Ai, caralho. Meu amigo do céu. Mentira. Tava longe pra caralho, mano. Mentira, velho. Bota pra cá, botuí. Caralho. Ai, caí também. Mentira, mano. Meu Deus. Ai, cara. Eu quase dei um seco, viado. O que foi que o cara me matou, velho? Como assim, destino? Pelo amor. Vai lá, safou, velho. Caralho, viado. Ai, caralho. Fudeu. Tira de baixo. Pira da puta. Vem lá, vem lá. Uou. Salva aí, eu. Salva aí, eu. Ruxa aí. Eu tô embaixo desse cara, mano. Caralho, viado. Fudeu muito. Vai, Lepi. Vai, Lepi. Cuidado, cuidado, cuidado. Alô. Puta. Meu Deus. Cuidado de novo, mano. Ai, ai, ele tá aí contigo. São dois, são dois. Jada. Ai, caralho. Vai, Lepi. Vai ganhar dele, Jordan. Mas eu tô morto, cara. Vai, Lua. Vai, Lua. Lua, tem três. Dá vida lá, dá vida lá, velho. Ah, deu, 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 deu. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta. Eles vão entrar. Eles vão entrar. Puta, que pariu, você tem um. Vai, Lua. Vai, Lua. Ai, Lua. Tem mais um. Tem mais um, Rui. Ai, Rui. Estamos jogada. Estamos jogada. Rui, galera. Tá bom. Puta, que pariu, meu. Eu tava carregando, mano.